Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Ops and Not Included na nossa base das criações, que logo mais vai ter criações. O próximo passo que agora é cuidar da parte do resfriamento da base. Por enquanto está tranquilo, enquanto essa temperatura aqui é muito de boa, não tem muito problema não, mas é bom já começar a cuidar disso aqui, para depois a gente não ter problema. Antes de mais nada, queria comentar que a vaquinha ainda está aberta para compra da placa de vídeo, ainda encontra-se aí na descrição. Sigam lá o salão do Christian, lá no Instagram, não custa nada, afinal de conto se não fosse ele. Esses vídeos aqui não estariam a acontecer, não esqueçam disso, tá? Porque eu estou usando a placa de vídeo que ele forneceu. Beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu continuar fechando isso aqui. Eu preciso tirar esse material quente daqui, porque senão esse material vai subindo, subindo, subindo e daqui a pouco ele está aqui em cima. Para onde eu posso mandar isso? Acho que vou mandar para cá. Aqui eles vão ficar demorando para ir de um lado para o outro, né? É que as turbinas vão ficar nesse local aqui, ó. Eu preciso entrar aqui também, aqui dentro eu preciso colocar obsidiana. Nossa, tem um monte de coisa para fazer aqui. Eu preciso pôr obsidiana no chão. Pelo menos na área do vulcão aqui eu preciso pôr obsidiana no chão. Com tudo. Fechar aqui com rocha ígnea. É, basicamente é isso. Vamos começar a puxar já a parte também da eletricidade. Tem que desmontar esse bloco aqui e aqui vai passar um cabo de alta potência e linha reta por aqui. Peraí, até onde vai isso aqui? Eu não sei quantas turbinas eu vou pôr aqui. Provavelmente eu não vou atualizar essas turbinas. Essas turbinas vão ficar ligadas, deletando temperatura o tempo inteiro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis turbinas. Seis turbinas tá bom. Vai dar aqui mais ou menos. Tá, e eu vou puxar esse cabo de alta potência pra cá por enquanto direto. porque eu preciso fazer os transformadores desse lado aqui também. Preciso repetir o que eu fiz desse lado aqui, ó. Então pra continuar na mesma altura... Ah, tá certo aqui. É nessa altura aqui mesmo. Deixa dois de espaço. Um, dois, três, quatro. Só que isso aqui tá errado, né? Vai... Nessa altura aqui. Transformadores de amálguma de ouro, pra gente não ter problema. Mini transformadores. E aí repito aqui embaixo. Não, é três de altura, né? É três de altura, senão fica muito colado. Um. E aí o cabo vai passar por aqui, por trás. E vai conectar... Assim. Vem aqui. Isso aqui vem assim. Então esse aqui vai ser o padrão. Então essas escadas aqui saem. E a gente continua descendo até ali embaixo. Vamos lá. Copia. E cola. Tem que tirar isso aqui, né? 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 Vai colando. Desce os dois troços daqui agora. Os pecanos ainda estão limpando lá dentro. Eu vou tirar isso aqui, ó. Pra eles focarem mais nos serviços que eu tô... Tô mandando eles fazerem. Depois a gente limpa de uma vez. Muita coisa pra limpar aqui, então... Dois transformadores aqui. Mais um transformador aqui. Assim. Isso aqui é o do banheiro, né? É, encheu muito de dióxido de carbono aqui. O cloro nem tá mais conseguindo limpar a água que tava aqui, ó. E tem tanto cloro aqui. É mais fácil eu abrir um buraco aqui pra ir embora esse dióxido de carbono. Pra ele descer. Tem até larva pura aqui, passeando. Aí, perfeito. Agora vem um bloco desse aqui. Ele vai passar um pouco dessa temperatura, mas não tem muito problema, não. É pouca coisa. E aqui, fecha. Aqui eu vou ter que fazer o seguinte, hein. Eu vou ter que já trabalhar com... Peraí, deixa eu copiar isso aqui. Porque eu quero colocar uma saída aqui de trás, mais ou menos nessa distância aqui. Isso aqui vai sair depois, não. Falei que era provisório. Era só pra fabricar o plástico, né? Inclusive, eu poderia... Não, por enquanto deixa assim. O que eu quero fazer aqui? Eu quero colocar uma saída de tubulação. Eu já quero começar a fazer as saídas de tubulação pro lado de fora da base. Então isso aqui tem que sair. Tá, isso sai. Do outro lado também. Agora eu já tenho... Já vou ter energia já pra isso. E aí, isso aqui. Deixa eu já ir colando nas alturas certas. E o outro vai cair ali embaixo, né? Dois pra baixo do... Vai ser aqui, ó. Eita. Ficou ruim isso aqui, hein. Tem um monte de hidrogênio aqui dentro. Tem três toneladas de hidrogênio aqui dentro. Eu não gastei quase nada de hidrogênio. Quer dizer, eu não gastei, na verdade, né? Eu só produzi hidrogênio. Vou limpar isso aqui. Pra eu poder entrar aqui logo, ó. Esses cabos depois é só trocar, tá? Quando eu tiver bastante material é só trocar esses cabos aqui. Mas eu realmente preciso tirar esse material quente daqui, ó. Não tem jeito. Porque tem coisa muito quente aqui, ó. Tem, ó... Tem 11 toneladas de obsidiana aqui a 11... A 616 graus. É muita coisa, ó. Uma tonelada de rocha ígnea a 532 graus. É muita coisa. Não dá pra arriscar, não. Pra eu poder entrar nessa área com vaca aqui. Eu poderia colocar dois airlock aqui por enquanto, mas aí demora demais pros duplicantes a gente entrar aqui dentro. Mas acho que é a melhor solução no momento. Aí dá uma... Na verdade, esse aqui eu deixo livre, porque depois eu vou ter que fechar. Dá um airlock aqui, um espaço. E outro airlock aqui. Mais ou menos assim. Isso aqui já tá ligado na eletricidade. É só puxar um cabo aqui. Dois presos. Condutivo pode ser de ouro mesmo. Liga aqui. Mas por enquanto, assim. Aí aqui dentro aqui eu vou ter que descer pra construir aquela parte. Aí eu vou quebrando aqui por cima. Esperar o airlock ficar pronto. Vamos ver essa escada. Muita coisa. E tem que tirar esse material daqui. Se eu botar a turbina aqui, ela já vai começar a quebrar logo de cara. Vai dar problema. Pra onde eu levo esse material quente? Esse é o problema agora. Dropo ele aqui na escada e deixo ele cair lá pra baixo. Aqui onde tá o vulcão. Pode ser, né? Material quente mesmo. Vamos ver quem que chegou aqui de bom. Dá pra pegar um duplicante aqui. Cutia, sete de força, alergia, caipira. Olha a brilhos, ó. Com sete de força. Pássaro da manhã e cuidador. Pode ser nosso médico. Usa muito, mas tem todas as profissões, não custa nada, né? Vamos pegar. Vamos pegar o caipirão. O médico caipira aí, que beleza. Deixa eu ver aqui quem vai ser. Vamos colocar o Atila, nosso mais novo padrinho aí. Seja bem-vindo, Atila. Atila Melo. Muito obrigado por apoiar o canal, cara. Tá impresso. Já tem que entrar já, colocando o chapéuzinho aqui de sofrer. Acabou a energia aqui, porque... Caso disso. Entopeira aqui que tá me zoando aqui. Beleza. Vou focar aqui nessa área aqui, pra já começar a pensar já na parte dos... Dos resfriador aquáticos. Mas eu vou fazer aqui dentro também... A geração de... Cerâmica. Precisa de... Mano, quem é que tá preso aí? Precisa de cerâmica. Precisa... O que mais? Quebrei o cabo aqui, ó. Na verdade, esse cabo aqui eu não preciso mais, né? O cabo aqui já sai, já. E troca aqui por uma estação de lançamento. Que vai ficar aqui. Troca aqui por um cabo. Já vou começar a ajeitar já essa parte também. Não vai porta aqui. Porta aqui tá aqui de alegre. Vou começar a tirar já isso aqui já do... Do carvão. Já passou da hora já, na verdade, né? Do 2K pra cá, eu consigo controlar todo esse lado aqui. Esses cabos aqui todos... Vão pro saco. E aqui também. Também. Caramba, eu desliguei. Ah, eles tão passando com a porta desligada? Ah, tá. Tinha energia armazenada. Ele armazena uma carga ali nele. Por isso que tem esse visorzinho aqui atrás. Mas eu preciso que eles construam rápido esses cabos aqui. Senão vai acabar a energia. Vai acabar a energia, mano. Constrói esse cabo aqui. Vai acabar a energia. Vai acabar a energia, mano. Tá tudo ligado aqui, né? Tá. Tá ligado. Por que que tá mostrando sem energia? Ah, tá. Porque não tá a tubulação ligada em cima dele. Beleza. Então, pros duplicantes já começarem a sair... Deixa eu colocar mais uma saída aqui desse lado. Assim. E aqui eu posso puxar direto da rede. É basicamente assim. Já fica pronto já a nossa primeira tubulação. Tubulação de tráfego. Subi demais ali e vou acabar derretendo ele, né? Eu poderia ter colocado aí um pra baixo, né? Vou colocar um pra baixo e vai ficar fora da linha aqui. Vou arriscar fazer isso aqui. Vou botar a temperatura... Ah, tá muito quente. Vou colocar mais um bloco adiabático aqui, ó. Aí dá certo. Tô indo respirar com... Com traje, mano. Vocês tão com traje pra quê? Liga aqui, liga aqui. Vou ali. Liga aqui e liga aqui. Arregou. Essa porta já some. Desmonta e fecha. Fechado. Esse lado já é. Agora tem o outro lado. É uma coisa. Já tem que dar uma saída já pra cá. Depois a gente só vai interligando as tubulações. Este vem pra cá. É que eu queria descer o... Transformadores até aqui. Só que eu coloquei um monte de coisa no meio do caminho. E eu tenho que tirar daqui agora. Não quero fazer isso agora. Eu quero fazer isso aqui, ó. Pra eu mexer com essa parte aqui de dentro. Porque senão a gente acaba não conseguindo fazer nada aqui dentro. E tirar isso aqui, né? Falando, falando, falando e não tiro. Vou jogar aqui mesmo. É mais fácil. Vou jogar lá pra baixo. Coloca o dispensador aqui, ó. Uft. Cidade 9. Coloca... Esse aqui. Cobre. E outro vai aqui. É que eu não quero fazer... Mano, não sei se eu vou fazer isso. Eu vou fazer só um. Nossa, agora eu me esboei todo. Espera aí. É porque eu não quero manter assim. Porque isso aqui vai demorar muito pros duplicantes ficarem entrando e construindo e saindo. Entrando, construindo e saindo. Mas vamos ver como é que vai ficar, vai. Vou arriscar. Vou ter que fazer dois blocos aqui pra tirar esse gás do mix. Senão ele vai conduzir a temperatura daqui pra cá. É exatamente isso que eu não quero. Eu cancelei tudo lá embaixo, né? Agora eu vou pôr aqui prioridade 10. Coletar tudo. Certo? Aí eu faço dois blocos aqui agora. Pra tirar esse ar do meio. E aí eu consigo deixar vapor aqui dentro sem me preocupar com o lado de fora, pelo menos por enquanto. Aí a gente agora quebra isso aqui assim. E limpa isso aqui. E tira tudo. Trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Eu já posso tirar também. Desmonta e desmonta. Beleza. Deixa eu limpar aqui que a gente já volta. Aí, beleza. Já terminaram. Terminando, né? Na verdade, aqui de limpar aqui. Essa água aqui eles não vão conseguir tirar daqui porque eu não tenho nenhum lugar pra levar a garrafa d'água. Vão tirar o material que está sobrando aqui só. Eu já comecei a abrir essa parte de baixo. O que eu vou fazer? Eu vou trazer agora essa água salgada daqui. Pra cá, pra dentro. Pra já começar a gerar vapor aqui. Esse vulcão eu preciso analisar ele o mais rápido possível. Morrendo de fome. Quem é? Jana. Essa placa aqui de megawatt, né? Ela é meio bugada, né? Ela fica com água dentro dela. Tem isso aqui. Tem que ficar do lado de lá ou do lado de... Sei lá. Tô apertando o botão errado aqui. Calchão. Olha isso. Ele ficou... Será que é porque tem duas portas seguidas? Isso aqui é o que estava acontecendo quando eu colocava uma em cima da outra. Foi até interessante acontecer isso aqui agora. Abrir aqui. Abrir aqui. E abrir aqui. Estruturas. É isso que passa aqui por dentro que eu já não lembro mais. Tá? Que ótimo. Eu parei meu... Vou aquecer o meu oxigênio que vai pra base. Olha aí. Como se ele já não estivesse quente o suficiente, né? Vamos trocar aqui pra população adiabática. Eu me esqueço. Acabar de ficar sem alcançar aqui, né? Então essa parte de baixo aqui eu vou deixar pra trabalhar com... Não, vou usar bloco de malha, né? Bloco de malha aqui dentro tudo. Fazer assim. Será que aqui é uma boa altura? Eu deveria deixar com três. Melhor deixar com três. Assim. Finar. Forno. Dois. Três forno. Tá bom. Três forno. Eu consigo colocar aqui em cima ainda uma logística, né? Falta o coletor aqui. Aqui dentro tem que ser aço, né? Não tem jeito. Mas depois eu construo. Enquanto não precisa, não. Ó, eu preciso entender o que que tá acontecendo aqui. É o que eu falei. Fazer dois seguidos disso aqui é horrível por causa disso, né? Clicantes eles ficam meio... E parece que a carga desse negócio é... Ah, até porque a carga é 120 watts. A carga é muito lenta pra utilização. Entendi. Vou fazer cerâmica. Faz aí... O máximo aí que dá por enquanto. Cidade 9. Você ficou preso, né, Alexandre? Ei, Alexandre! Calma, Andami. Largaram-se aí dentro. Esse material quente que tá aqui dentro, esse granito, ele vai ficar por aqui mesmo. Eu não vou terminar de fazer essa bomba aqui não. Ah, estão terminando já. Aí eu vou puxar toda essa água que tá aqui pra cá pra dentro. Até essa parte aqui de dentro ficar com... 150 quilos, né? Então eu já vou até fazer uma automaçãozinha aqui pra se caso eu esquecer... A pressão aqui... Vai controlar... Essa saída aqui. Se caso eu esquecer de mexer, né? Ainda bem que não libera gás, né? O forno deveria, né? Queria falar não, mas deveria liberar. Mas tudo bem. Nossa, faltou nada pra ele terminar de analisar o vulcão. Aí aqui dentro eu vou ter... A princípio... O certo seria petróleo. Mas o meu medo aqui mesmo é o magma que vai soltar aqui. Eu acredito que eu consiga controlar a queda desse magma só com pressão de vapor aqui dentro. Como a área vai ser muito grande, eu acho que vai ser possível. Vou até fazer as turbinas já, elas vão ser feitas de cobre. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco tá bom. Ficou certinho ali, né? Eu tenho que trocar essa daqui por um... Não, por enquanto pode deixar assim. Elas vão trabalhar o tempo inteiro. Certo? Então, como é que a gente faz essa mini automação aqui? Se elas vão trabalhar o tempo inteiro deletando calor, a gente precisa que o limite da bateria seja um pouco mais baixo. Então a gente vai baixar isso aqui de 90% pra 50%, 40%. E aí esses outros 50%, 60% que vai faltar pra encher a bateria, vai ficar... As turbinas vão ficar gerando energia o tempo inteiro. Então se for abaixo de 40%, elas... Esses daqui vão ligar, né? Se chegar abaixo de 40%, esses daqui vão ligar. Quando chegar a 10%, desculpa, esses daqui vão ligar. E quando chegar a 40%, 50%, eles desligam. E o restante, se as turbinas estiverem conseguindo manter, elas mantêm. E se não, isso aqui chega a 10% de novo e liga outra vez e fica nesse ciclo aqui. Dessa forma eu consigo aproveitar todo o calor que tem aqui. Analisou, próxima atividade em 33 ciclos, é tempo mais que o suficiente. E vamos começar a produzir aqui... Carbono refinado. Vou fazer aqui umas 10 pra começar, 10 em cada. Depois eu faço uma mini automação disso aqui, mas por enquanto vamos fazer manual mesmo. Chegou de bom aqui. Esse eu tenho, esse eu tenho também. Nenhum dos dois é espalha-brilho. Vou pegar esse aqui. Eu fiz isso aqui, mas ainda falta descer essa parte, né? Mas eu quero mexer aqui agora, por enquanto. Eu preciso de pelo menos 4 de altura. E aqui eu consigo trabalhar com... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Será que assim dá bom? Eu já tenho já o suficiente pra fazer a refinaria de metal, né? Cerâmica. E daí tem que ser... Ah, tá produzindo ainda. 400 só. Deixa eu fazer. Tá vendo? Isso aqui é um airlock perfeito, ó. Porque aqui eu não passo a temperatura, né? Esse aqui tá a 90... Esse aqui tem limite? Não, não tem, né? Mas eu fiz de ouro, eu tenho que tomar cuidado. Mas não vai chegar nunca na temperatura pra isso aqui derreter. Não, eu fiz de cobre. É 1.083, não vai chegar nunca. Se chegar, tem alguma coisa muito errada. Vamos acelerar isto aqui, que eu quero começar a fazer vapor lá dentro. E isto aqui. Argílio e carvão, beleza? Esse canto aqui eu posso deixar sem nada por enquanto. Se eu precisar fazer alguma automação aqui, eu consigo colocar um braço pra pegar esses 3 e jogar pra baixo aqui, ó. Isso aqui pode sair por enquanto. Tem o petróleo guardado aí? Não, transformei tudo em... É, transformei tudo em plástico. Não, tudo está certo. Tudo bem. Eu preciso produzir mais um pouco de petróleo. Pra... Tem aqui, ó. Tem aqui. Eu vou desligar as bombas e vou produzir mais esse pouco de petróleo aqui. Pra eu fazer isso aqui da melhor maneira possível. Como é que está a temperatura? 96 graus. Beleza. Então dá pra colocar uma bomba de amálguma de ouro aqui. Certo? Ela vai puxar petróleo... Esticando aqui. Assim. E aqui eu posso repetir aquele chapéu que eu fiz lá em cima. Pra não misturar. Isso aqui? Aqui tem bastante petróleo, né? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar as prensas. Pra parar de produzir plástico. Porque eu quero esse petróleo pras refinarias. Pra fazer o loop lá. Da refinaria. Aqui eu tenho que fazer um bloco pra subir esse petróleo que tá armazenado aqui. Será que tem 43 quilos, né, mano? Dá licença. Quer dizer, agora subiu, né? Subiu pra 800 quilos. Deixa pra lá. É o que eu falei. Aqui vai um bloco. E vai energia aqui. Assim. Eu tenho que controlar lá a pressão agora do vapor. Eu não consigo controlar essa pressão aqui. Agora que eu lembrei. Vamos, por enquanto, colocar enquanto estiver abaixo de 20 quilos por bloco. Pinga água aqui dentro. É meio perigoso, né? E a temperatura aqui. Abaixando rápido a temperatura do granito. Quando chega aqui é baixo rapidinho. Eu não tenho diamante nesse mapa. Isso é bem ruim. Tem alerta amarelo aqui ainda. Ah, o dispensador tinha esquecido. Não ter diamante aqui é horrível. Temperatura ok, ok. Já devo ter o suficiente pra fazer... A... A... A área de metais. Beleza. Já dá pra fazer uma. E... Isso aqui. Faz sentido, né? O sensor de ar só ser limitado a 20 quilos. Pra mim não faz sentido nenhum. Deixa eu passar isso aqui pra trás logo. Que eu já tô de... Saco cheio já disso aqui. É... Nossa, vai dar um trabalho. Vamos lá. Vem pra cá. Eles nem conseguem passar por aqui, mano. Vem pra cá. Esse cano... Entra aqui. Esse daqui vai sair. É por causa dessa ponte aqui que não para. Monta esse aqui. Nossa, eles construíram a refinaria de trás primeiro. Então tá bom, né? 8 quilos de vapor. Tá. Então o que eu vou fazer? Toda a produção de vapor e água daqui, eles vão vir pra esse reservatório aqui, ó. Ele vai ser um buffer pra produzir oxigênio. Reservatório de líquido. Ou eu pingo lá dentro... Eu tenho que pingar lá dentro de volta. Tô fazendo besteira. Nada a ver. Tem que pingar aqui dentro de volta. Isso aqui vai manter a mesma... Mesma água ciclando aqui o tempo inteiro. 10 quilos já. Tem que chegar mais ou menos a 150. Mas eu acho que 100 é o suficiente. Vou vir aqui logo pra eu fazer... Um bloquinho aqui, ó. Se eu fizer um bloquinho aqui, eu já... Deixo garantido que só vai entrar o petróleo. Dentro dessa bomba aqui. Não preciso me preocupar com filtragem. Na verdade eu estou filtrando já, né? Já é um filtro, já isso. Aqui tem uma fumarola de vapor. A 500 graus. Essa fumarola aqui. Eu vou ter que encaixar isso aqui nesse layout aqui, mano. Porque os meus transformadores vão descer a linha reta aqui, ó. Fazer alguma coisa aqui. Ainda a sorte que ele pegou aqui nessa reta aqui, ó. Aí eu consigo isolar pra cá. Ó, eu consigo isolar exatamente aqui e passar o tubo aqui. Mas só que aqui não tem jeito, né? Aqui o vulcão ficou bem na reta. Tem quanto de água aqui embaixo? Já tem 150 quilos aqui. Na parte de baixo. Eu consigo utilizar esse aqui pra alimentar essa refinaria. Esse aqui eu consigo alimentar essa refinaria. E aqui embaixo vão ficar os resfriadores aquáticos. Quantos? Eu acredito que dois sejam suficientes. Na verdade eu acho que um é o suficiente pra resfriar tanto a parte do... Da geração de oxigênio quanto a base. Mas só pra não arriscar eu vou fazer dois, né? E aqui a gente vai trabalhar com... Aço. Quanto tiver pode fazer. E aço também. Só que este aqui... Eu preciso colocar aqui na frente aqui ainda mais quatro. E fazer um esmagador de rocha. Tem que ser de aço. É, aqui não vai dar pra colocar ali por enquanto. Então eu... Vou fazer um diamálgama de ouro aqui nessa linha. Pra fazer o primeiro aço. E aí depois aqui dentro eu já posso fazer tudo de aço. Começar a fabricar aço, né? E começar a trazer petróleo pra cá pra cima. Essa bomba aqui já deveria estar trabalhando. Sim. Põe um bloco aqui pra fazer a filtragem. E aí só vai subir petróleo. O petróleo vai ser processado aqui e vai vir pra esse reservatório. Desse reservatório aqui... Beleza. Limpo aqui. Isso aqui sai. Na verdade eu tenho pliers, né? Vou cortar aqui. Corto esses dois. Isso aqui sai. Energia vem pra cá. Esse aqui entra aqui. Na verdade esse cano aqui sai sim. Tá pausa aqui. Não vou pegar nenhum duplicante agora não. Sunny Witbulb. Esse aqui eu não tinha visto ainda não. Tem um dos dois. Espalha brilho. Ok. A gente vai ver essas plantas também. Pode ficar tranquilo. Por enquanto a gente precisa estabilizar, né? Estabilizado já tá, pra falar a verdade. Mas... Esse cano aqui... Liga aqui, que é a saída. Pra gente poder continuar trabalhando aqui. Aqui pode desmontar. Esse aqui pode desmontar também. Pode desmontar. Eu preciso fazer a salinha pra... Colocar essa água aqui. Aqui sai. E eu até posso colocar a ponte aqui de volta. Pra ficar girando essa água. Na verdade eu acho que eu devo. Agora eu posso construir mais transformadores. Tirei desse cabo aqui. Na verdade eu posso já ligar isso aqui na rede, né? Posso ligar isso aqui na rede. Vou ligar nessa de baixo. Aqui. E... Liga. Tem 90 de... 90 quilos de... Liga aqui por enquanto. Só pra não ficar parado, né? O sistema. E aos poucos a gente vai tirando do carvão, né? Tirando essa carga aí de cima do carvão. Aqui eu tenho que começar a processar o mais rápido possível. Casco de Poké Shell. Casco de Poké Shell. Casco de Poké Shell grande. Casca de ovo. E fóssil. Prioridade... 9. Vou já colocar aqui um armazenador ao lado. Pra trazer todo o... Todo o fóssil pra cá. Eu preciso desligar isso aqui que eu acho que já tem... É, já tem o suficiente já. Depois eu controlo melhor. Deixa desligado por enquanto com essa pressão aqui. Tem que colocar os esfriadores aqui, mas só depois que eu tiver o aço. Então... Já eles começam a fabricar já. Ok, beleza. Aí, ó. O petróleo já tá vindo pra cá. Já tá armazenado o petróleo. Esse petróleo eu vou levar lá pras refinarias. Vou fazer o loop. Aqui nas refinarias pra... Essa temperatura passar pras turbinas. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.